Jesus preserva a família O salmista expressou dizendo que Deus é tão maravilhoso, tão fiel, que pode um pai e uma mãe Desamparar um filho, mas todavia o Senhor o abraçará, o recolherá, o trará diante de você de aqui E fala, ei, tu és para mim como menina dos meus olhos E a família se deu início no jardim do Éden A Bíblia diz, irmãos, que Deus seja o homem E o homem, observando, viu os animais, pois o nome A Bíblia diz que pois o nome foi o homem Foi Adão Leão, mas aquela ali é feminina, então é leoa Aí a Bíblia vai dizer que Deus olhou o homem depois E viu o homem, sabe? Sabe o que ele falou? Vou fazer uma disjuntora Vou fazer Uma disjuntora E a Bíblia diz que Deus bota um sono em Adão Adão cai E da sua costela Tira A obra mais prima E quando ele acorda Faço eu isso aqui, irmão Tá na Bíblia, tá? E eu acredito que Adão faz assim, ó Quando ele dá aquela acordada, ele vê a mulher e faz assim Uau É isso É milagre Aí Deus olha e disse assim Adão Essa aí É osso Do teu osso Carme Aí eles Deu aquele P.O. né, irmão Olha aquele P.O. lá, né A serpente vai, ó Dá uma chavecada na Eva É Posso ir pra dar um negócio pra você? Segura aí, é Bíblia A mulher Ela vai pelo que ela ouve Verdade Né É isso aí Agora o homem Vai pelo que ele Vem Aleluia Já chegou a pessoa que ele saiu Já passei por isso Vou falar um negócio Um dia desse eu tava no shopping Segura aí Rapaz, não Viu uma moça bonita Irmão Achar bonito Não é pecado Pecado é cobição Entendeu? Aprenda isso Ser tentado Não é pecado Jesus foi tentado Pecado É cair na tentação A Bíblia Aí eu ia uma moça bonita Aí minha mulher Falei assim Olha o marido dessa aí A minha esposa Falei que coisa feia Eu disse Vai entender Aí o espirinho Falou assim Vai ser mesmo Não leu a Bíblia Não sabe Ó Camarão da coisa lá Chave é boa É bom de chave é boa Parece que eu voltei Disse Rapaz, parabéns Que tu é feio, moço Mas a tua nova Tua mulher é bonita É bonito Parabéns Parabéns Ei Eva Come Olha aí O que que Deus falou? Deus falou Pra Adão Que Adão falou pra mim Falou Falou o que? Você vai comer desse fruto aí Mas vai saber Mas vai passar a conhecer Então O problema é quando você quer conhecer Verdade Quer conhecer Aí lá vai a mulher Pois é Pois é Aí chega Adão E aí Olha o trem Eu tô vendo O que você não tá vendo Aí os olhos abriu Os olhos Da consciência Porque era o fruto do conheci Não é maçã não É isso aí Tá lá o fruto do conheci A Bíblia diz Quando eles comeram aquele fruto Eles comeram o fruto da Conhecimento Conheceram entre o bem e o mal Adão Você tá peladão Como? Até então ninguém sabia Ninguém sabia Aí irmão Na virada do dia Escute Na virada do dia Papai descia Deus descia Sabe pra fazer? Dá uma volta no jardim Só que a verdade era uma só Deus quando descia Deus descia Sim Mas é Padão e Eva Cultuar ao Deus Que tudo fez Só que naquele dia Não encontraram eles Aonde sempre encontravam Levante a tua mão Que eu vou te dizer uma coisa A tua casa É o paraíso A serpente tenta rodear pra entrar Mas nesta noite No primeiro dia Ela já tá queimada Já tá derrubada Já tá destruída Porque maior é o que está contigo Maior é o que está na tua casa E o melhor vinho ainda está reservado Para o último momento da festa E aí Onde tá a tua não? Achou? Ah, tô aqui Beleza, uau Por que me escondesse? Porque nós estamos nu Quem falou que tá nu? Com o meu ráfido conhecimento Agora posso revelar Mas vocês, irmão Existe uma outra árvore lá E essa árvore existe Lá em Apocalipse A vida irá Que se eles comessem Do fruto da vida Nunca ninguém morreria Não teria o pecado Entrado na humanidade Porque seria o fruto Da eternidade E eu e você A igreja de Cristo Vai desfrutar desse fruto É o fruto da vida Aleluia, amor e a Deus Aí o que acontece? Deus olhou e falou Não tem ponto A partir de agora O teu desejo Será para o teu marido E o teu desejo Será para a tua E ali se deu a família O diabo sempre tenta destruir Ele anda percorrendo Para querer acabar a família Mas Jesus veio Para construir Posso falar O que eu estou vendo Aqui nesta noite Por baixo da raça E da misericórdia E da revelação divina De Jesus Eu estou vendo Muitas alianças aqui Sem restaurar O inimigo lutou E está tentando Lutar para destruir Mas eu quero dizer Uma coisa O melhor vinho Vai ficar para o final Existem pessoas aqui Que são representantes Da sua família Existem pessoas aqui Que estão representando A sua casa Existem pessoas aqui Que estão representando A sua filha O seu filho E lá está tudo difícil O Zizinho está achando Que já vai dar por acabado Mas deixa eu te dar Uma boa notícia Jesus está entrando hoje E está começando Uma nova história No meio de uma escola Que estava acabada Ele vai arrancar A página antiga E vai escrever Uma nova página Eu não vim aqui Para mostrar Poder de ninguém Poder é de Deus Eu sinto Aleluia Você coloca de pé Isso vai ser rápido Glória a Jesus A minha escola Se ele vai ganhar A minha escola É assim Eu sinto Que está Eu sinto Eu sinto A minha escola É assim Que está Então que é que é É assim Posso fazer um ato profético Escuta o que eu vou lhe dizer Se Jesus tivesse me revelado Alguém aqui sendo curado Ia passar Tivesse descendo isso Aquilo eu ia falar Mas eu não vim aqui pra inventar E nem pra vender DVD E nem CD E eu vim aqui pra te dizer uma coisa O melhor momento da festa Está pra chegar Você não se convenceu com a palavra pregada Nessa noite não tem que te convencer Não Porque nessa noite eu não tô vendo o anjo Não Não tô vendo Não Eu tô dizendo que nessa noite Eu estou vendo do anjo Aquele que manda no anjo Aquele que chegou no teto de Betês E alguém esperava pro anjo descer E naquele dia Jesus Não é bem isso a história Que diz outra tradição Mas eu vou dizer desse jeito Jesus chegou e disse Hoje não desce ninguém Porque eu entrei Glória a Deus Por uma porta Porta das ovelhas Escute Eu quero convidar nesta noite Os obreiros que estão aqui Nós queremos ungir você Preste atenção Se você não acredita Fique no seu lugar Porque eu criei no invisível O impossível No mundo espiritual Nós iremos ungir a sua mão Preste atenção Nós iremos ungir a tua mão E ao ungir a tua mão Tu vai com uma unção Pra sua casa Eu aceito Glória a Deus Não é que eu vou ungir não Os obreiros aqui Vai receber uma unção Pra sua E quando tu chegar na sala Da tua casa Se eu tiver assado Não tem problema Porque eu também não tinha Alguns anos atrás Vai vergonha pra ninguém Deus que esconde a história dele Eu sei de tudo Vai chegar na sua casa E vai chegar no meio da sala E vai mandar pra cima E vai dizer Todo o mal que haver No meio da minha casa Sai Você é tensionoso Você é tensionoso É terra Só vou usar o pássaro No meu pescoço Depois que eu tô pegando Você vai fazer isso Porque você veio Pra um ponto E pra receber poder E autoridade de Jesus Amém Eu não sei como vocês vão fazer aqui Eu não sei como que é Podem vir Você é povo Vem primeiro Depois vai esse Eu não sei como que é Pode ser Então senta você Senão vai ter um Tromba-tromba ali Amém Eu não sei Eu vou lá Passa isso Pode vir Vem a cantora Isso Recebamos o seu nome Jesus Vem Pode vir Vai passando Receba em nome de Jesus Receba em nome de Jesus Amém Receba em nome de Jesus Amém Eu não sei não Tchau.